vai passar um ciclo vai passar um ciclo vai registrar alguma coisa aqui é grande isso aqui galera vai ser grandioso esse temporal vai ser tá chegando já aqui na minha cidade deixa eu ver aqui só aqui 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 Vamos lá. Olha só a chuva. Olha isso. Olha isso, galera. Começou a pretinhar o céu. Olha isso. Olha a lata preta aqui do lado. Para que lado é o litoral? Passa para lá assim. Para cá o norte. São Paulo para cá. Uruguai. Paraguai. Tudo para esse lado aqui. Vamos lá. Tem uma pinga no chão por aqui. Pô, meu, quebrou todo o poço de gasolina, meu. Filma direitinho a câmera. Vai os carros aqui, meu, ó. Vai que trem. Também aqui atrás, né? É, tem que ver. É aqui atrás da terceira rua agora, né? Tá ali atrás da Sesuca ali. Ah, sim. Vou ver, cara, porque... Se eu não vou adentro, a gente tem de casa ali só pra dar um minuto, né? Esse prédio tá condenado, né? É, esse prédio tá desabando. Olha isso, galera. Mais um vídeo pra vocês, sair pra rua, porque... Eu tenho que ir na minha mãe e ver como é que ela tá. Não sei se não teve... Caiu um poste, um mercado ali arrancou fora. Até a parada saiu voando. Três. Eu vou descendo a... Vou desligar aqui. Vou desligar aqui. Olha isso, galera. Distribuição total. Depressagem. Não tá enxergando mais nada aqui, né? Não tá enxergando mais nada aqui, né? Todo dia. Hum, olha que freio. Tá aqui na da esquerda, né? Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Aqui caiu um bar. Caiu ali em cima do carro, ó. Caiu um muro. Caiu árvores em vários lugares aí. Vem. Vem. Caiu ali a cerca. Caiu um muro. Voou parada de ônibus. Pra vocês terem ideia, né? Já arrebentou um fio aqui, ó. Acabou de avianção. Vem. O pessoal tá arrumando, ó. Onde eu gravei, né, de uma vez. Vem. 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 Vai. Vai. Passar pelas empresas aqui. Ali arrebentou aqui. Caiu o portão. Caiu o muro. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.